Um outro técnico veio aqui, infelizmente, matou, acabou, essa placa aqui era lixo, tá? Ela virou sucata mesmo, olha só, olha esse conector, como é que ele tá? Olha esse, esse capacitor, solto, olha esse resistor, solto, e isso que eu nem cheguei a olhar do outro lado da placa, e eu não vou perder meu tempo olhando do outro lado da placa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse notebook Asus, o modelo dele é aquele X550C, ok? Esse aqui é um Core 3, e qual é o problema dele? O problema dele é que ele não liga, você liga na fonte, aperta o botão e ele não dá nenhuma luz, ele não liga nada, tá? Vou mostrar para vocês aqui, então, o problema. Já tá aqui na minha fonte de bancada, já tá conectado, vou ligar lá, ó, ele não tá em curto aqui, tá? Olha lá, tá lá, 19, e aí eu vou pressionar o botão de ligar, ó, não acende nenhuma luz, nada acontece. Vou mostrar que eu tô apertando o botão lá, ó, olha só, nada acontece, ok? E na fonte, ele fica assim, ó, 0.28, agora há pouco tava dando 0.12, tá? Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês, vou desligar, ligar de novo, já tá no 0.12, olha que eu nem apertei o botão, espera um pouquinho. Agora sim, vou pressionar o botão aqui, vocês vão ver aí, ó, pressionei, tá subindo agora um pouco mais do que tava antes, 0.28, porém, nada acontece aqui, ó, ok? Vamos abrir esse notebook pra poder fazer uma análise na placa dele lá. Bom, pessoal, é, desparfusei, né, tá lá os parafusos, ó, os parafusos estão aí, aí aqui a gente todo sabe que sai a tampa, né, essa tampa de cima é a que sai, né? Ok, então aqui, ó, quando eu abri, eu já tive algumas surpresas desagradáveis aqui. Esse aqui é o tipo de notebook que eu não faço mais diagnóstico, eu já vou parar por aqui e eu vou explicar pra vocês o motivo, tá? Esse aqui, eu não mexo nesse tipo de placa, é, esses tipos de notebooks que chegam pra mim, infelizmente, eu não perco meu tempo. Vou explicar. É, quando eu levantei essa tampa, o que que aconteceu? É, esse cabo do botão power estava conectado e esse cabo aqui, que é do mouse pad, também estava conectado, olha só. Reparem bem, mouse pad, né, e botão power, beleza. Pra minha surpresa, esse, o cabo da, da, do teclado, né, é, ele tava solto, mas é claro que ele tava solto. Aonde que a gente vai conectar o teclado? Deveria ser aqui, correto? Deveria ser aqui, deixa eu tirar a tampa aqui. Porém, o que que acontece? Já foi arrancado, tá? Já foi arrancado, tá dando contato aqui, ó, eu consigo ver. Assim, já não tá legal, beleza. Se fosse esse só o problema, a gente colocaria e já mandava ver. Aqui também já foi mexido, tá um pouco torto, ó. Não sei se vai conseguir pegar aí. E aí eu peguei minha lupa e fiz só uma inspeção visual aqui na placa. Deixa eu tirar aqui a mão. Aqui, é, fiz uma inspeção visual aqui, ó, aonde deveria ter as memórias, né, não que venha de fábrica com memória, mas olha pra vocês verem. Já passaram ferro de solda aqui também. Não sei se vai pegar aí, mas me parece que já deu contato também. Se eu não me engano, mexeram aqui também, olha só. Não tem mais o componente que deveria ter ali. Mexeram, agora eu tenho a certeza absoluta que mexeram. Olha só, olha esse conector. Como é que ele tá? Torto, mal encaixado. Agora, vejam só como é que estão esses aqui. Olha, vamos ver se for, olha esse, esse capacitor solto. Olha esse resistor solto, tá? E isso que eu nem cheguei a olhar do outro lado da placa. E eu não vou perder meu tempo olhando do outro lado da placa. Essas placas, geralmente, elas sequer têm um esquema elétrico. Geralmente, a gente trabalha com um board view. Essa aqui eu não tô me recordando agora, mas eu acho que eu não tenho esquema. Eu acho que eu nunca consegui encontrar. Tenho quase certeza que é essa placa aqui mesmo. Mas, independente disso também, eu não vou ficar aqui recolocando todos os componentes e pesquisando e procurando para saber quais são os componentes que foram arrancados para eu poder ir recolocando para poder fazer os testes, tá? Então, aqui, infelizmente, esse aqui eu não dou mais continuidade, ok? Vamos encerrar o vídeo por aqui. Fica aí de alerta e fica uma dica aí. Se você pegou um notebook, seja ele qual for, abriu e viu que tá nessa situação, pessoal, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Eu já tentei, já fiz isso várias vezes. Então, um outro técnico veio aqui e, infelizmente, matou. Acabou. Essa placa aqui era lixo, tá? Ela virou sucata mesmo, tá? Então, não perca seu tempo. Passa a troca da placa para o cliente. Fala, ó, vamos trocar essa placa. Nisso ainda que eu nem sei como é que tá a sua tela. Eu não sei como é que tá nada. Então, infelizmente, aqui, esse notebook, vamos parar por aqui e não tenho muito o que fazer, ok? Se você gostou da dica aí, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. E também comente aí o que você faria nesses casos se você pegasse o notebook dessa forma aqui. Você tentaria o reparo? Você simplesmente faria como eu? Já largaria? Já passaria para o próximo? O que você faria? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri